Relembra a história A história de muitos heróis Que sairão a semear Deixando sua casa E enfrentando campos Tão arduos sem recuar Eles ouviram a voz do Cristo amado E de pregar Recordando e chorando Não pensaram em voltar atrás Derramaram Tantas lágrimas Enfrentaram Terras tão duras Mas nunca Desistiram do dever É tempo de ver resultado De tanto trabalho Chegou a hora de colher Chegou a hora da grande colheita Desperta agora, ó, inveja Sem medo de morrer Não há o que temer Chegou a hora de colher Sem medo A chegada A hora de ir aos campos Todo o seu lugar A sua posição Deus conta hoje com você Pois é, chegado O grande dia O dia a te colher Derramaram Tantas lágrimas Enfrentaram Terras tão duras Mas nunca Desistiram do dever É tempo de ver resultado De tanto trabalho Chegou a hora de colher Chegou a hora da grande colheita Desperta agora, ó, igreja Sem medo de morrer Não há o que temer Chegou a hora de colher Sem medo A chegada A hora de ir aos campos Estou no seu lugar A sua posição Deus conta hoje com você Pois é, chegado O grande dia O dia a te colher Beijo Entre a multidão Que há cem feiros Pronto a trabalhar Ouça De Deus o chamado E de missionário Almas pra ganhar Chegou a hora da grande colheita Chegou a hora da grande colheita